Estou aqui com a minha galanga, galangal, também chamada de colônia de java, a alpinha galanga, que é parente do gengibre, da cúrcuma, da zeduária, ou seja, da família botânica Zinziberassi, também é parente do cardamomo, e ela é uma especiaria muito valorizada e utilizada dentro da Tailândia, da medicina tradicional tailandesa e na culinária tailandesa. Os seus rizomas, assim como a própria cúrcuma tem, os seus rizomas, o gengibre tem essa formação, a galanga também tem. A alpinha galanga forma algo bem parecido, um rizoma parecido com o gengibre, só que ele tem um aroma e um sabor bem diferente, ela é bem perfumada, é uma das especiarias que eu sou mais apaixonada, por isso eu cultivo ela. Eu tenho ela plantada dentro de um saco e eu utilizo, na maior parte das vezes, os rizomas. Mas existe uma parte que ela é não convencional, que a gente consegue utilizar na culinária e utilizar também para o preparo de uma bebida, de uma decocção, que são as folhas. Eu descobri isso há um tempo atrás, jardinando aqui em casa, eu percebi que eu passei a mão nela, na folha, e tinha um aroma bem intenso, que é o aroma similar ao próprio rizoma. E depois disso eu resolvi estudar e eu vi que realmente tinham diversos usos das folhas na medicina popular, para aumentar a circulação, para as mulheres pós-parto, para evitar o reumatismo, e fora que ela é super saborosa também. Então, além desse poder medicinal, ela é muito a infusão, no caso a decocção, porque nós fazemos por fervura, porque as suas folhas são mais duras, mais rígidas e fibrosas. Então, a gente faz essa decocção e a gente pode utilizar dentro de uma bebida, não necessariamente com o foco medicinal, mas sim com o foco da cerimônia ali do chá, bem gostosa. Então, eu vou colher as minhas folhinhas e é muito legal, porque o rizoma, ele não tem um rendimento tão grande, o volume é menor, somente no momento de outono a gente consegue colher, mas as folhas têm maior abundância e maior disponibilidade. E o que eu achei interessante é que, muito provavelmente também, o fato de eu ter demorado um tempo para sentir o aroma das folhas serem aromáticas da galanga, é que somente elas vão ser aromáticas quando a planta chega no momento de maturação. Então, antes disso, talvez não dê. A minha já tem um ano, então ela já está quase também no momento de colheita e foi nessa hora que eu já dei o floração, né? Aqui as flores já secaram, então eu percebi que realmente elas tinham um aroma bem intenso. Então, eu vou fazer a colheita para fazer a nossa decocção com a tesoura, claro. E tudo isso que a gente vê do gengibre, da azedoária, da galanga, da cúrcuma é folha. Então, essa partezinha eu também vou utilizar, ainda mais que ela é mais aromática ainda do que as folhas. Para mais ou menos 500 ml de água, eu vou utilizar mais umas seis folhinhas, aproximadamente. Então, vamos lá? Se inscreva no canal. E agora vou degustar a minha decocção de folhas de galanga, galangal, colônia de java ou alpínia galanga. E ela ficou, como vocês viram, com uma coloração verde muito bonita, excelente de sabor e de energia da planta para trazer vitalidade, energização, circulação e eliminação de líquidos também parados no nosso corpo. Queria que vocês pudessem provar, degustar essa delícia. Assim como o seu rizoma, a folha também é levemente picante, bem gostosa e é uma outra forma de valorização dessa planta medicinal, terapêutica, muito importante. E a gente precisa ter mais ela por perto.